Gente, olha como tá a Rael do Cabo hoje! Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje, dia 22 de março. Estamos em Rael do Cabo na Prainha, meu nome é Bruno Duarque. Marinha Sada Costa. E hoje pra dar boa notícia, que a gente tem mostrado a água tão ruim, tão escura, até esverdeada a gente mostrou. E hoje amanheceu um dia lindo, água linda, galera. E claro, como a capital nacional do mergulho, amor, tem que ter o quê? Mergulho de Nortel. E vai ter com muitas tartarugas e muita valida marinha nesse cantinho aí, porque a gente hoje vai mostrar dentro d'água e fora d'água. Vamos pro mergulho. Galera, eu mergulho agora irado aqui, da Débora e do Thales. E essa edição eu vou ter que fazer bem feita, hein, galera? De resolução 4K! Essa edição eu vou ter que fazer bem feita, hein? Contratar ele pra agitar meus vídeos também. E agora eu vou pro mergulho dele. Sabe nadar? É, eu sei lá mesmo. Mais ou menos, mais ou menos. Tá o meio termo do mais ou do menos ali. Eu só sei de tá. Você sabe? Eu não sei nada. Não sabe nada. Então é aquele mergulho que eles, além de não saberem muito ali sobre o nado, domínio do nado, ainda não sabem o que vão ver dentro d'água. Mas imaginam. É, é. E boi selvagem, boi selvagem. Dá uma olhadinha nessa água que eles vão mergulhar hoje aí. Dá uma olhadinha nessa água. Vamos lá, bê, pô. Só quer ficar na Santa Catarina? Dá uma olhadinha nessa água. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas aqui tá sensacional, galera. Então vamos pra dentro da água, vamos pro mergulho, que é isso que interessa. Bom, tá a música do Rambo se arrumando agora. O que a gente vai trazer na água comigo hoje? É porque a franja na hora do mergulho fica caída no rosto. Vamos lá. Teste franja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Melhor rolê da vida, cê é doido. Muito maneiro, irado. Maneiro, maneiro. Cê é o melhor desse. Mais um dia. Mais um dia. Galera, o Felipe tá falando aí que é a segunda vez dele na praia. Sensacional, véi. Que que... E já conheceu o fundo do mar desse jeito. Obrigado, irmão. Tamo junto, ambrói. Tamo junto. Parabéns. Trabalho nosso, isso aí. Traz essa experiência diferenciada pra galera. Maneiro. E aí, ó. Casal de seguidores. Já fizeram o passeio com a gente. Qual o nome mesmo? Vladimir Iadele. Iadele. Iadele, maneiro. Bem-vindos aí. Que vocês precisarem de novo. Fala pra gente aí. E um dia lindo. E assim, né. Nós estamos olhando... Vocês é que fazem a propaganda de Israel do Cabo, né? Né? Olhe pela... Prefeitura ali, pelo site. Ah, pois é. Vocês é que... Vocês é que... Os blogueiros é que fazem. Show de bola ontem lá em Búzios, hein? Vocês é que fazem. Eu lembro o vídeo ontem. Ó, tava lindo, né? Búzios, tava lindo. E quem não conhece e tem medo de vir pro Rio, olha os vídeos de vocês e pronto. E vê que arraial é tranquilo, né? Arraial Búzio. Olha... Eu esqueci a chave na moto um monte de vezes. Sim, ontem foi outro dia lá em Búzios, né? É. Aqui, a gente acabou de mergulhar, as coisas ficaram aqui, ó. Rapazes até olham pra gente ali do restaurante, mas não tem. Ninguém sai pegando nada. Então... É, não. A gente até explicou ali, a gente colocou a mechila, deixamos o nome de tudo, tranquilo. De boa. Talvez vocês tão com medo de barraial, tão com medo do Rio de Janeiro aí, ó. Eu tô com medo e assim, ó, se inscreva no canal, o casal Vick. E já te vai. E já te vai. Obrigada, gente. Vocês, 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 vocês... Muito bom. E assim, ó. Boa praia precisar. Dê vocês, saúde, todos nós, todos nós. Que maravilha, hein? Que bom. É, eu não tenho nada a reclamar, graças a Deus. É, eu não gosto de falar muito, né? Ah, tranquilo, eu gosto também. E aí, gente, tirado demais o mergulho, hein? Na hora, irmão, na hora. Que maneiro. Pode, pode. Perdeu total, né? Chegou todo receoso, todo receoso aí, ó. Mas será que não vai dar merda esse bagulho, mano? Sem nadar, ó. Já tava lá sem boia de nada, ó. Irado, irado demais. Galera, e pro terceiro mergulho aí, a Brenda, seguidora do canal também, bem-vindo. Você é a? Juliana. 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 Júnior. Marilda. Isaac. Vocês são de onde? Betina. Betina. Betina? Betim. Betim. É, eu sou ruim de entender as coisas. É falta de remédio. Betina é o... Não, é o barco... O barco Betina. Tem o barcação Betina também. Tem também. Betim, São Paulo. Bem-vindos aí. Que vocês precisarem aí, além do mergulho, é só falar com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso galera, finalizando o meu terceiro mergulho do dia, sensacional, segundo e terceiro Vamos ver que o meu brother é descendo na bruna, canal descendo na bruna na área também, tá puxando a galera lá, ó E eu vou puxando eles dois E vamos ver o que vai rolar nesse dia aí, a Raul do Cabo E agora tá na metade do dia, meio dia ainda galera Gostaram gente, maneiro? Que grado, pegaram o dia clássico aí, dia lindo Maneiro Bruno, canal descendo na bruna aí na área aí, ó Se recompondo pós-mergulho Limpando a meleca, limpando a meleca E nesse aí, ó, nesse aqui entrou o primeiro mergulho comigo É... Que água é, amor? Ê, ê Galera, e agora pro quarto mergulho do dia, vamos com o Rubens, que vocês conheciam no vídeo de ontem na praia de João Fernandinhos A Elga, o Flávio, o Pedro e o Murilo, que mandaram muito bem nas imagens do mergulho Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí